Eu vejo que no Florestal, que é o outro restaurante dela, você faz umas coisas mais ousadas, né? Tem quanto tempo? Não tem nem um ano ainda que abriu. É igual você mudando pra São Paulo. Eu tenho a impressão que tem um ano, mas eu abri ele em março. Tem três, quatro meses no Florestal. Caraca! É, e eu fui antes de mudar. É. Mas aí você abriu pra realmente mudar, tipo, mudar a cara do restaurante da comida de vó pra fazer uma coisa mais ousada, é isso? Ou, mais ou menos, assim. O Florestal foi uma loucura, porque vem muito a ideia na pandemia, quando eu comecei a refletir sobre a pandemia e enxergar o quanto a questão da carne, dos ultraprocessados, dos alimentos, do tanto que isso era prejudicial ao mundo, assim, o tanto que essa coisa do superconsumo é um problema. E aí, e eu falei assim, eu não gosto de comida muito vegetariana. Eu botava isso, assim, pra dentro. eu assumia isso. Mas aí, quando eu olhava, assim, batata frita, é vegetariano? Macarrão com molho de tomate, é vegetariano? Fruta, não tem carne. E aí eu comecei a reconhecer que, na verdade, o que eu não gostava era o estereótipo da comida vegetariana. Entendeu? E aí eu falei assim, não, eu vou querer fazer um restaurante que a gente tenha um protagonismo vegetal e que todos os produtores sejam microprodutores. Não é só hortifruti, que é mais comum a gente comprar, né, de um orgânicos e tal. Vem também de uma coisa, assim, arroz do MST, café, molho shoyu, tudo vem de microprodutor, todos secos e molhados. Então, o restaurante é inteiro de microprodutor. Nossa! A única marca que tem lá é a Estela, que é minha parceira. E ajudou, assim, mas a gente tem várias cervejas também artesanais e lá é um restaurante que 80, 90% do cardápio é sem carne. E uma forma que eu fiz de tornar ele comercial, de tornar ele atrativo pra todo mundo que gosta de carne, como eu, foi criar um menu mais pop, mais, assim, a inspiração é comida de rua do mundo todo. Então, assim, às vezes eu tenho, sei lá, coisas que, sei lá, falafel, um noodle, tipo, um macarrão mais oriental, tem kibe, tem coisas, assim, que levam pra todos os pais. É uma viagem ao mundo. Que delícia. E a birosca já é uma coisa bem mais, assim, é uma comida inspirada em, uma comida bem mais feminina, inspirada nas raízes mineiras e tal, e tem essa questão familiar e tem a questão da mulher. Meus dois restaurantes só tem mulher na cozinha. Sempre. Os 10 anos do restaurante. Eu amei. Igual aqui no pódio, gente. Elas chegaram e se assustaram. Só tem mulher também. Eu não decentei, não. Eu gostei assim. Maravilha. Ah, Bru, parabéns. Obrigada. Obrigada. Ó, vale lembrar as pessoas que tá rolando. Os pratos tão rolando nos restaurantes das chefes que participaram e durante esse mês e o prato acompanha uma estelinha gelada. É verdade. E lá na Mirosa tá rolando o baião de todas, né, que foi a Cafira e a Catita que desenvolveram ele, que é um arroz super artesanal, né, a gente tá usando um arroz de pilão e elas fizeram um mini arroz que é lá do Vale do Paranaíba com um molho super ácido de tucupi, tem carne de sol, tem uma mandioca fritinha, deliciosa, super crocante, é um feijãozinho, é manteiguinha, então é um prato assim, nossa. Essas horas dá fome, entendeu? ela é rila bem, eu tô, eu já tô numa série de vaga. Que máximo! Tá, gente, vai lá no restaurante, tem o link do QR Code pra vocês acharem também, né, os restaurantes que estão participando, os pratos e a estelinha gelada. Estelinha gelada. E sabe, acho que nesse espírito de Estela, né, de trazer protagonismo, comenta aqui alguma chefe que vocês acham que poderia ser mais reconhecida, vai lá no Instagram de Estela, deixa pra eles lá, Sabe o que eu fiquei sabendo? Eles estão querendo fazer de novo isso. Não, mas o projeto, o projeto é pontual. O projeto, ele não é um projeto efêmero, é um projeto que tá realmente usando, eles realmente estão tornando a coisa uma coisa viável pras mulheres terem esse protagonismo. Então, todas as chefes, as cozinheiras que quiserem, entrem na página da Estela, comentem e tal, porque tem várias etapas do projeto que podem ajudar, né, a esse crescimento de carreira. Tem muitas mulheres que têm muito medo, elas inclusive não se sentem nessas pesquisas, elas não se sentem ouvidas pelos chefes homens, porque ainda as cozinhas têm muito chefe homem, elas não se sentem seguras, elas não têm formação e a Estela tá, pegou esses pilares, formação, tem projeto pra isso, pra ajudar a formar, tem crédito também, tem visibilidade também, então tá acontecendo todo o movimento de apoio da marca pras mulheres. é isso. É, é foda. Demais, demais. Eu tô super velha. Arrasou, obrigada por ter vindo, por muito sucesso. E quando a gente for pra lá, a gente te avisa, vai te mandar mensagem. E aqui, essa nerd aqui, não precisa ser assim pra cozinhar, tá, gente? Eu tava ouvindo ali, eu falei assim, gente, mas é curso, é estudo, eu falei, que isso, pode ser mais orgânico também, sabe? Vou colar lá no birosco, se você me ensinar. Não, pelo amor de Deus, É, podia ser, um dia no birosco, imagina, trocar. Eu quero, você viu, total, chegou a chata. Chata no birosco. Chata no birosco, sabia, pra fazer chata e o chefe, mas eu não sabia que eu tinha convidado. Menina, pronto, é isso. Vai só sair daqui com outro quadro no canal. Aguardem, gente, obrigada. Obrigada. Um prazer, meu amor. E parabéns também, galera da Estela, porque é uma super iniciativa, é um projeto surreal, assim, que bom que é só o começo, né, gente? É isso. Deixar as mulheres não serem validadas, né, tipo, pelos homens, assim. Não, e essas chefes. E realmente, dá voz, dá espaço, dá crédito, dá visibilidade. E essas inseguranças, né, tipo, dá voz pra essas inseguranças, de realmente trabalhar elas, ó, maravilhosas. Parabéns. E estamos muito felizes de estar aqui com este projeto. Total. Obrigada. 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 Obrigada.